Olá! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 26, vamos ler os capítulos 35, 36 e 37 do Livro de Êxodo. E, enquanto eu faço o resumo dos capítulos, que tal você já ir clicando em gostei? Combinado? E se ainda não é inscrito, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos ao resumo? O capítulo 35 fala sobre o sábado, as ofertas do povo e os utensílios do tabernáculo. O capítulo 36 escolhem-se homens sábios de coração para trabalhar no tabernáculo. E no capítulo 37 vemos a construção da Arca da Aliança. Vamos à leitura, então? Capítulo 35 Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem Trabalharei seis dias, mas o sétimo dia você será santo O sábado do repouso solene ao Senhor Quem nele trabalhar morrerá Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo Tomai, do que tendes, uma oferta para o Senhor Cada um de coração disposto, voluntariamente atará por oferta ao Senhor Ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmezim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho Peles finas, madeira de acássia, azeite para iluminação Especiarias para o oro de alção e para o incenso aromático Pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral Venham todos os homens hábeis entre vós E façam tudo o que o Senhor ordenou O tabernáculo com a sua tenda e a sua coberta Os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases A arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro A mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição O candelabro da iluminação e os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite da iluminação O altar do incenso e seus varais, o óleo da unção e o incenso aromático E o reposteiro da porta e a entrada do tabernáculo O altar do holocausto e a sua grelha de bronze E os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte As cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases E o reposteiro da porta do átrio As estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas As vestes do ministério para ministrar no santuário As vestes santas do sacerdote Arão E as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés E veio todo homem cujo coração se moveu E cujo espírito o impeniu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação E para todo o seu serviço e para as vestes sagradas Vieram homens e mulheres, todos expostos de coração Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes Todos os objetos de ouro Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino Pelos de cabra, peles de carneiro, tintas e vermelho E peles de animais marinhos os trazia Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia E todo possuidor de madeira e de acássia para toda obra do serviço a trazia Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado Estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade Fiavam os pelos de cabra Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste Para a estola sacerdotal e para o peitoral E os arômatas e o azeite para a iluminação E para o óleo da unção e para o incenso aromático Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor a saber Todo homem e mulher cujo coração os expôs para trazerem uma oferta Para toda obra que o Senhor tinha ordenado Se fizesse por intermédio de Moisés Disse Moisés aos filhos de Israel Eis que o Senhor chamou pelo nome Abesalel, filho de Uri Filho de Ur da tribo de Judá E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo ofício E para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze E para a lapidação de pedras de engaste E para o entalho de madeira e para toda sorte de lavores Também lhe dispôs o coração para ensinar a Outrem A ele e a Aoliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan Encheu-os de habilidade para fazer toda obra do mestre até a mais engenhosa E a do bordador em estofo azul, em púrcura, em carmesim e em linho fino E a do tecelão, sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos Capítulo 36 Assim, trabalharam Bezalel e Aoliabe E todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência Para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário Segundo tudo que o Senhor havia ordenado Moisés chamou Bezalel e Aoliabe E a todo homem hábil cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria Isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar a obra para fazê-la Esses receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido Para a obra do serviço do santuário, para fazê-la E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias Então, deixando cada um a obra que fazia Vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário E disseram a Moisés O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse Então, ordenou Moisés E a ordem foi proclamada no arraial, dizendo Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário Assim, o povo foi proibido de trazer mais Porque material que tinham era suficiente para a obra que se devia fazer e ainda sobejava Assim, todos os homens hábios entre os quais faziam a obra Fizeram o tabernáculo com dez cortinas de linho fino retorcido Estofazul, púrpura e carmezim com querubins De obra de artista o fizeram O comprimento de cada cortina era de vinte e oito côvados E a largura de quatro côvados Todas as cortinas eram de igual medida Cinco cortinas eram ligadas uma a outra E as outras cinco também ligadas uma a outra Fizeram laçadas de estofazul na orla da cortina Que estava na extremidade do primeiro agrupamento E de igual modo fizeram na orla da cortina Que estava na extremidade do segundo agrupamento Cinquenta laçadas fizeram numa cortina E cinquenta na outra cortina Na extremidade do segundo agrupamento As laçadas eram contrapostas uma a outra Fizeram cinquenta colchetes de ouro Com os quais prenderam as cortinas uma a outra E o tabernáculo passou a ser um todo Fizeram também de pelos de cabra Cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo Fizeram onze cortinas O comprimento de cada cortina era de trinta côvados E a largura de quatro côvados As onze cortinas eram de igual medida Ajuntaram a parte cinco cortinas entre si E de igual modo as seis restantes E fizeram cinquenta laçadas na orla da cortina Que estava na extremidade do primeiro agrupamento Fizeram também cinquenta colchetes de bronze Para juntar a tenda Para que viesse a ser um todo Fizeram também de peles de carneiro Tintas de vermelho Uma coberta para tenda E outra coberta de peles finas Fizeram também de madeira e de acássia As tábuas para o tabernáculo As quais eram colocadas verticalmente Cada uma das tábuas Tinham dez côvados de comprimento E côvado e meio de largura Cada tábua tinha dois encaixes Cravado um com o outro Assim fizeram com todas as tábuas O tabernáculo No preparar as tábuas para o tabernáculo Fizeram vinte delas para o lado sul Fizeram também quarenta bases de prata Debaixo de vinte tábuas Duas bases debaixo de uma tábua Para os seus dois encaixes E duas bases debaixo da outra tábua Para os seus dois encaixes Também fizeram vinte tábuas Ao outro lado do tabernáculo Para o lado norte Com as suas quarenta bases de prata Duas bases debaixo de uma tábua E duas bases debaixo de outra tábua Ao lado do tabernáculo Para o ocidente Fizeram seis tábuas Fizeram também duas tábuas Para os cantos do tabernáculo De ambos os lados As quais por baixo Estavam separadas Mas em cima Se ajustavam a primeira argola Assim se fez com as duas tábuas Nos dois cantos Assim eram as oito tábuas Com as suas bases de prata Dezesseis bases Duas bases debaixo de uma tábua E duas bases debaixo de outra tábua Fizeram também Travessas de madeira de acássia Cinco para as tábuas De um lado do tabernáculo Cinco para as tábuas Do outro lado do tabernáculo E cinco para as tábuas Do tabernáculo Ao lado posterior Que olha para o ocidente A travessa do meio Passava ao meio das tábuas De uma extremidade A outra Cobriram de ouro As tábuas E de ouro Fizeram as suas argolas Pelas quais passavam as travessas E cobriram também De ouro as travessas Fizeram também O véu de estofa azul Púrpura Carmezim E linho fino Retorcido Com querubins O fizeram de obra de artista E fizeram-lhe Quatro colunas De madeira de acássia Coberta de ouro Os seus colchetes Eram de ouro Sobre quatro bases de prata Fizeram também Para a porta da tenda Um reposteiro De estofa azul Púrpura Carmezim E linho fino Retorcido O obra de bordador E as suas cinco colunas E os seus colchetes As suas cabeças E as suas molduras Cobriam de ouro Mas as suas cinco bases Eram de bronze Capítulo 37 Fez também Bezalel A arca de madeira De acássia De dois covados e meio Era o seu comprimento De um covado e meio A largura E de um covado e meio A altura De ouro puro E a largura De um covado e meio Fez também Dois querubins De ouro De ouro Batidos Fez Nas duas extremidades Do propiciatório Um querubim Na extremidade De uma parte E o outro Na extremidade Da outra parte De uma só peça Com o propiciatório Fez os querubins Nas duas extremidades Dele Os querubins Escendiam asas Por cima Cobrindo com elas O propiciatório Estavam eles De faces voltadas Uma para a outra Olhando para o propiciatório Fez também A mesa de madeira De acássia Tinha o comprimento De dois covados A largura De um covado E a altura De um covado e meio De ouro puro Cobriu E lhe fez Uma bordadura De ouro ao redor Também lhe fez Moldura ao redor Na largura De quatro dedos E lhe fez Uma bordadura De ouro Ao redor Da moldura Também lhe fundiu Quatro argolas De ouro E pôs as argolas Nos quatro cantos Que estavam Nos seus quatro pés Perto da moldura Estavam as argolas Como lugares Para os varais Para se levantar Levar a mesa Fez os varais De madeira De acássia E os cobriu De ouro Para se levar A mesa Também fez De ouro puro Os utensílios Que haviam De estar Sobre a mesa Os seus pratos Os seus recipientes Para incenso As suas galhetas E as suas taças Em que se haviam De oferecer Libações Fez também O candelabro De ouro puro De ouro batido Fez O seu pedestal A sua ástia Os seus cálices As suas maçanetas E as suas flores Formavam com ele Uma só peça Seis ástias Saíam Dos seus lados Três de um lado E três do outro Numa ástia Havia três cálices Com formato de amêndoas Uma maçaneta E uma flor E três cálices Com formato de amêndoas Na outra ástia Uma na maçaneta Uma maçaneta E uma flor Assim eram as seis ástias Que saíam do candelabro Mas no candelabro Mas no candelabro mesmo Havia quatro cálices Com formato de amêndoas Com as suas maçanetas E com as suas flores Havia uma maçaneta Sob duas ástias Que saíam dele E ainda uma maçaneta Sob duas outras ástias Que saíam dele E ainda mais uma maçaneta Sob duas ástias Que saíam dele Assim se fez Com as seis ástias Que saíam do candelabro As duas suas maçanetas E as suas ástias Eram do mesmo Tudo era de uma só peça Obra batida de ouro puro Também lhe fez sete lâmpadas As suas espevitadeiras E os seus apagadores Eram de ouro puro Deu um talento de ouro puro Se fez candelabro Com todos os seus utensílios Fez de madeira de acássia O altar do incenso Tinha um côvado de comprimento E um de largura Era quadrado E dois de altura Os chifres formavam Uma só peça com ele De ouro puro Cobriu A parte superior As paredes ao redor E os chifres E lhe fez uma bordadura De ouro ao redor Também lhe fez Duas argolas de ouro Debaixo da bordadura De ambos os lados A fez Nela se meteram Os varais Para se levar Ao altar De madeira De acássia Fez os varais E os cobriu de ouro Fez também Um óleo santo Da unção E um incenso Aromático puro De obra de perfumista Gente, nós acabamos Por hoje Mas amanhã tem mais Espero você lá Deus te abençoe Beijos, beijos E aí Obrigado.